Um grupo de servidores aceitou o convite do Legislativo e foi até o Emosc, no centro da capital, para doar um pouco de vida a quem precisa. O servidor Hamilton Gonçalves doou sangue pela primeira vez. Isso é importante a gente tomar essa decisão, porque a gente vê muita gente precisando e eu avaliando, o meu sangue é raro, então a gente vê muita solicitação, então estou aqui pela primeira vez. Já o colega Rubem Valdo é doador há vários anos. Ele aproveita ações como essa para fazer o gesto de solidariedade. Eu acho que é um gesto que a gente não valoriza muito, às vezes as pessoas não valorizam, mas é de extrema importância. Para mim, doar sangue é ajudar, é auxiliar as pessoas que carecem, que necessitam, que às vezes estão passando por um problema difícil, e a gente, às vezes, não dá o devido valor a esse tipo de ato. A iniciativa de levar os servidores da Assembleia Legislativa para doar sangue partiu da Coordenadoria de Saúde e Assistência do Parlamento. A gestora do projeto, Luciane Zaghini, conta que a ideia foi implantada há sete anos durante a Semana do Servidor Público, como forma de incentivar a doação de sangue. Nós temos 111 servidores cadastrados, tá? É um número muito pequeno pelo número de servidores que nós temos na casa, né? Então, é um processo educativo, digamos, né? Você abordar, você conversar, você explicar, e a gente acredita que a cada ano esse número aumente. Uma única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Aqui, durante aproximadamente 15 minutos, são retirados cerca de 450 mililitros de sangue, quantidade que o organismo repõe rapidamente e que pode fazer a diferença para quem precisa de uma doação. No caso de pacientes com leucemia que precisam receber a transfusão de sangue, pacientes que fazem cirurgias, né? Às vezes, pacientes com cirurgias de emergência precisam receber sangue. Então, com certeza, a doação de sangue, né? Salva vidas.